Gente, a questão 27. A figura a seguir mostra uma roldana. Em cada um dos pratos há um peso de valor conhecido e esferas de peso X. Gente, aqui está a minha roldana. Eu posso ver aqui, ó, que esse prato aqui, ele está mais pesado que esse, porque ele está mais pra baixo, né? E aí, o exercício é assim, ó, uma expressão matemática que relaciona os pesos nos pratos da roldana é, pra gente marcar X, qual é uma dessas expressões que mais condiz com essa balança aqui, ó, tá? Pra isso, é só a gente deduzir o seguinte, ó, eu sei que essa aqui é maior do que essa, porque ela está mais pesada. E eu sei também que aqui nesse pratinho tem dois X, ó, X mais X tem dois X mais um pezinho de sete grama, não é? Mais um pezinho de sete grama, ok? Nesse prato que está mais maneiro, eu tenho um, dois, três, eu tenho três X mais um pezinho de quatro grama, certo? Não é? Então, eu sei que um pratinho é três X mais quatro ou quatro mais três X, tanto faz, e aqui é dois X mais sete ou sete mais dois X, tanto faz. Eu sei que esse aqui, ó, ele é maior, ele é maior do que esse, né? Então, vamos ver qual é a expressão que bate? Quatro X menos cinco, gente, não tem nada a ver, né? Quatro X menos cinco, ó, a letra Z, dois X mais sete é menor que quatro mais três X, é verdade, gente? Dois X mais sete é menor? Esse aqui é menor do que esse? Não, né, gente? A letra D, dois X mais sete, que é esse prato, é maior que quatro mais três X. Gente, eu coloquei três X mais quatro, mas eu expliquei pra vocês que pode ser quatro mais três X, né? A ordem na soma não tem nada a ver, não, tá? Então, a verdadeira é a letra D, ela tá condizendo com a balança, né? Ela tá falando que esse prato aqui, né, é mais pesado do que esse, ele é maior do que esse. Então, é a letra D.